E aí pessoal, Alan de novo, aqui da Item Visual. Gente, olha só que bacana. Aqui eu estou no escritório do meu irmão. É ele quem faz, ele idealizou esse carrinho, certo? Ele tinha uma loja de açaí, entrou na onda, né? Deu muito certo, só que assim, aí ele inventou um carrinho pra ele vender na praça, né? Perto do bairro onde ele estava. E aí o pessoal ficou, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Gente, ele fechou a loja de açaí dele, porque assim, pra você abrir uma açaiteira, gente, você tem que ter disponibilidade pra trabalhar principalmente sexta, sábado e domingo à noite, né? Então assim, eu acredito que sejam os dias que eles mais recebem clientes, né? E aí não dava pra ele, né? Fazer carrinho e tá na loja. E aí ele começou, deixou a loja de lado, fechou e tá fazendo apenas os carrinhos. Por que que eu tô fazendo esse vídeo, gente? Olha, às vezes as pessoas entram em contato e ficam naquela. Rapaz, será que ele vai me entregar? Porque o valor é alto, né? O valor de um carrinho desse é um investimento que beira, em média, ali, 4 mil, né? À vista, sai mais em conta, aquela coisa toda, né? E aí é o seguinte, o que acontece? O pessoal fica na dúvida, poxa, eu faço o investimento deles e ele vai me entregar? Ah, então foi por isso que eu vim fazer esse vídeo. Olha aqui, tem aqui um que tá finalizado, ok? Tem aqui outro que está sendo preparado, né? Tá aqui na mesa, ó. Tá sendo preparado. Agora, olha isso aqui, gente, ó. Mais um vai ser preparado aqui. E tem mais esse. E mais esse. E mais esse. Olha só, aqui mais três. Olha, tá vendo aí? Assim, a produção, depois que ele começou o primeiro carrinho, não parou mais. Aqui fora, tem mais dois. Assim, o espaço aqui tá ficando agora pequeno, pela quantidade, né, de pedidos, né? Pela encomenda, né? Tá aqui a máquina dele, a laser, ok? E é isso. Então, assim, esse vídeo é pra mostrar que o trabalho é sério, beleza? Pra todo mundo entender que o negócio é sério. Então, assim, mostrei já alguns carrinhos. E olha só, esse aqui é o próximo, né, que vai ser entregue. Olha só. Gente, se você não tem, não tá com aquele capital pra ir investir em uma loja física, que aí o gasto é bem maior, tem aquela coisa de funcionário. Você pode começar aqui, ó, com o carrinho, ó. Olha só a ideia. Você compra um carrinho desse, você coloca numa praça, perto da sua casa, na praia, né? Nós temos, quer dizer, ele, né, no caso, ele tem muitos clientes que são, que trabalham na praia, né? Leva o carrinho pra praia. Aí, gente, tá chovendo. Nossa, se chover, e aí? Atende, é, é, coloca em casa, né? Coloca pra... Às vezes é aquela chuva pra passageiro que você, não, hoje eu não vou arriscar, não. De repente você disse que não vai trabalhar, mas a chuva para, né? Só que você não para, você pode ficar em casa, né? É, o açaí, gente, tem muita gente que começa em casa, né? Aí, assim, você tendo um carrinho desse, você pode ter, com a ajuda da esposa, né, irmão, irmã, mãe, trabalha em casa, e aí, quando der, tiver alguma praça perto, que tiver movimento, né? Leva o carrinho pra praça, não é isso? Mas, olha aí como ele é muito bem preparado, gente, ó, aqui pra colocar os mix, né? Tem umas vasilhas que são colocadas aqui. Aí, aqui você decide, né, colocar a colher, né, colocar algumas outras coisas. Aqui você coloca as bisnagas, né? Você decide. E, gente, olha assim, aqui o espaço, aqui tem um, duas, quatro, tem oito caixas aqui, ó. Tem outro, oito caixas, né? Oito, nove, dez, né? Colocando mais duas aqui. Aí você abre aqui, vendeu a primeira caixa, tira, puxa a próxima, vendeu, tira. E aí, tem a opção refrigerada, ó, saída tem a opção refrigerada, tem? Tem, Bruno? Preparado, só desculpa, a forma aqui. Tem que ser preparado pra pessoa colocar o freezer, porque não dá pra gente dar... O suporte aqui, né? É, a distância. É, é, pronto. É, existe uma forma, né, que as pessoas utilizam um freezer, né? Ele já vai refrigerado, é com uma opção de já refrigerar. Só que a grande maioria, gente, compra, as pessoas compram aquelas placas de silicone. Aquelas que você deixa a madrugada congelando, né? E aí, quando for sair pra vender, você sai distribuindo aqui. Eu vou ver se eu coloco aí em fotos, né? As placas. Aí você reverte, né? Faz todo o revestimento aqui com aquelas placas. E até onde eu sei, dura bastante. E aí, ó. Bruno, liga aí pra mim. Bruno aqui vai ligar, ó. Olha aí, que show. Já vai todo personalizado, né? Com seu logotipo, ó. Tem uma placa em cima, uma placa embaixo. Aí tem esses LEDs aqui laterais. Né? E aqui em cima, ó. E se você procurar aí, faça aqui o cadastro, né? Se inscreva. Dê uma olhada nos meus vídeos anteriores. Eu mostro dois carrinhos desses que tem numa praça. Na mesma praça, dois carrinhos de pessoas diferentes. E assim, dá pra todo mundo, gente. Olha, o sol nasceu pra todos. E é o investimento, gente. Vamos dizer assim que é o pulo. É o primeiro salto que você pode dar, né? Pra futuramente você realmente abrir a sua loja. Esses carrinhos, eles podem ficar em praças, podem ficar na praia e eventos, né? Hoje em dia tem gente que contrata, né? Pra aniversário, pra algum tipo de evento. A pessoa levar o carrinho de açaí e já se vir, né? O pessoal, principalmente eventos que envolvam pessoas, né? Fitness, né? De academia. E assim, a açaíteria, gente, tá roubando, vamos dizer assim, o espaço de quem investiu em sorveteria. Tanto é que a maioria das pessoas que tem, né? Que já tinham sorveterias. Eles já estão agregando, né? Eles já estão adicionando o açaí, né? Como opção para os clientes deles. E quem são os clientes deles? Aquela galera de academia, né? Você sabe que já existe o crossfit, né? Tem a academia comum, crossfit. Pessoal do futebol, né? O pessoal que gosta de bater uma bolinha. Mas é isso, viu? Alan, da item visual, aqui mostrando, né? Eu vou botar aí o link. Para você entrar em contato direto com o Ebert. Que é ele quem cuida dessa parte. Não é com as minhas funcionárias, né? É com aqui, a parte do carrinho. É diretamente com o Ebert. Eu estou colocando aí o contato dele. E aí, qualquer coisa, se precisar tirar mais alguma dúvida. Você pode entrar em contato comigo. Eu já estou nesse mercado, já na parte de açaí. Já há mais, entre seis, há mais de seis anos. E a nossa família, né? Meu pai, ele trabalhou com acrílico mais de quarenta anos. E eu assumi. Eu peguei um lado, meu irmão pegou outro. A gente trabalha com acrílico. E é isso aí. Qualquer coisa, vocês entram em contato, ok? Alan, da item visual. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!